Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a Física e a Química de Átomos de Moléculas e de Cristais, ressaltando que este curso e este mini curso está disponível, compilado, coligido, organizado, reunido em uma playlist intitulada Física e Química de Átomos, Moléculas e Cristais, playlist exibida no nosso canal intitulado Professor Daniel Meira, e até ao este sediado é hospedado na plataforma do YouTube. Muito bem, os cursos e mini cursos por mim ministrados são necessariamente cursos e mini cursos com o objetivo de fazer sempre uma abordagem didática, básica, introdutória e bastante modesta dentro das minhas reduzidas e limitadas possibilidades. Sempre, sempre, sempre ressaltando que nós fazemos uso, nós usufruímos dos melhores livros, posso assim falar de forma com bastante satisfação e honra, que nós fazemos uso das melhores referências bibliográficas de eminentes professores, pesquisadores e cientistas que atuam no território nacional, cientistas brasileiros, bem como livros que são editados por editoras internacionais, prestigiadas no âmbito internacional e de autoria também de grandes professores e grandes cientistas que atuam em universidades no exterior. Então, utilizamos bons livros para, então, fazermos uma leitura e apresentarmos um modesto, básico e introdutório curso, que é esse exatamente o objetivo, nosso modesto objetivo aqui no nosso canal intitulado Professor Andami Almeida, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Vamos analisar aqui mais um exemplo sobre a molécula de água, o H2O. Nós temos aqui o hidrogênio 1, por exemplo, o isótopo 1 do hidrogênio, que apresenta massa atômica de uma unidade de massa atômica e, portanto, o número de prótons igual a 1, um próton, e o número de nêutrons, nesse caso, igual a zero. Muito bem. No caso do oxigênio, nós vamos considerar o isótopo 16 do oxigênio, o número de massa atômica de 16 unidades de massa atômica, o número de prótons igual a 8 e, nesse caso, nós temos o número de nêutrons igual a 8 nêutrons. Muito bem, então, aqui vamos analisar a massa associada à molécula H2O, a molécula de água, é igual a 2 vezes a massa do hidrogênio 1, do isótopo 1 do hidrogênio, mais a massa do isótopo 16 do oxigênio. Então, aqui nós temos, nesse caso, 2 vezes uma unidade de massa atômica, mais aqui 16 unidades de massa atômica, de modo que nós podemos escrever 18 unidades de massa atômica. E sabemos também que uma unidade de massa atômica é igual à massa do próton, que é aproximadamente igual à massa do nêutron, 1,66 vezes elevado a menos 24 gramas, 1,66 vezes elevado a menos 27 quilogramas, uma vez que 1 quilograma é igual a 10 elevado a 3 gramas, ou seja, 1.000 gramas. Então, aqui a massa associada a uma molécula de H2O é igual a 18 multiplicado por 1,66 vezes elevado a menos 24 gramas. Vamos fazer esse cálculo. Então, nós temos aqui aproximadamente 29,88 vezes elevado a menos 24 gramas, a massa associada a 1 e 1 molécula de água, de H2O, para o isótopo 1 do hidrogênio. Então, aqui, se nós estamos interessados em calcular a massa associada a 1 mol, então vamos analisar, certo? Vamos, nesse caso, vamos encerrá-lo nesse ponto, retomaremos oportunamente para nós conferirmos um valor com a calculadora. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.